Apresentamos Pensamentos da Espiritualidade Superior Um programa do Gresg com Guaraci Silveira Um mergulho na essência, um instante de harmonia, um encontro divino conosco, um momento de reflexão De repente, podemos nos instruir com as benesses da espiritualidade que, em festa, nos convida Vamos? Pensamentos da Espiritualidade Superior Artigos constantes da Revista Espírita, publicada por Allan Kardec mensalmente De 1858 a 1869 Hoje vamos estudar a reflexão de Louis de France Ele é de 1661 a 1711, ele foi um político Então, o Espiritismo, nós colocamos o Espiritismo 2 Porque já tem um estudo sobre o Espiritismo aqui também Então, vamos ver o que ele diz O Espiritismo é uma ciência essencialmente moral Desde então, aqueles que se dizem seus adeptos Não podem cometer uma inconsequência grave Subtrair-se as obrigações que ele impõe Essas obrigações concernem o indivíduo Que, ajudado pelas claridades intelectuais que a doutrina derrama Pode melhor compreender o valor de cada um de seus atos Sondar melhor todas as dobras da sua consciência Melhor apreciar a infinita bondade de Deus Que não quer a morte do pecador Mas que ele se converta e viva Essa questão de você dizer Que Deus não quer a morte do pecador Mas que ele se converta e viva Ele é fundamental para todos nós Então, a gente tem que pensar Nós temos que matar o vício E não o viciado O viciado tem que ser modificado Então, ele coloca que a doutrina espírita É a grande alavanca para que as pessoas Possam pensar em modificar seus atos Por quê? Porque ela vai falar da imortalidade da alma Ela vai falar dos mundos superiores que nos aguardam Dos trabalhos que nós vamos exercer Das coisas que nós vamos realizar Ao longo da nossa evolução Então, quando a pessoa se sente inserido neste contexto Ele começa a mudar as suas atitudes Porque ele precisa se aprimorar Para viver esse grande futuro Então, ele vai ver que tudo que ele vive aqui É apenas, quem sabe, um simples começo Um começo racional da vida Que vai ampliando consideravelmente Então, continuemos aqui o raciocínio dele Para deixar-lhe a possibilidade De se levantar de suas quedas Deu-lhe a longa sequência das existências sucessivas Em cada uma das quais Levando à dificuldade de suas faltas passadas Pode adquirir novos conhecimentos E novas forças Fazendo evitar o mal E praticar o que é conforme A justiça e a caridade Então, esse entendimento das vidas sucessivas É de vital importância Para que a gente tenha um motivo Para as nossas modificações Então, se a pessoa tem um vício Ela tem manias Ela tem sentimentos ainda brutalizados Ainda de posse Ainda é uma pessoa ligada aos crimes Então, ela vai entender Não, eu tenho que mudar E nesse momento em que ela entende Que tem que mudar Ela começa a tirar as nuvens da sua mente As brumas que impedem que ele veja Então, por isso a doutrina espírita do espiritismo É muito importante de ser buscado Estudado e entendido Continuando, né Que dizer daquele Que assim esclarecido Sobre seus deveres Para com Deus Para com seus irmãos Permanece orgulhoso Cúpido, egoísta Não parece que a luz o faça cego Porque não está preparado Para recebê-la Desde então Ele caminha nas trevas Se bem que estando no meio da luz Não é espírita Senão de nome Aqui ele vai chamar a atenção Dos espíritas Aqueles que já conseguem Aceitar o espiritismo Nós temos aí Uma quantidade ainda pequena De espíritas no mundo No Brasil tem muito Mas no mundo No geral tem pouco Então é preciso você saber O que é ser espírita E aproveitar Do que essa doutrina Está trazendo para nós Está informando A cada um de nós Não deixe seus preconceitos Não deixe falácias Daqueles que não entendem nada Que não conhecem o espiritismo Atrapalhar os seus passos Estude a doutrina espírita Para que você não seja Uma espírita Senão de nome Como ele está colocando aqui A caridade fraternal Daquela que vem verdadeiramente Deve se esforçar Por curar Dessa cegueira intelectual Mas para muitos Daqueles que lhe parece Será preciso A luz que o túmulo traz Porque seu coração É muito apegado Aos gozos materiais E que seu espírito Não está maduro Para perceber E receber a verdade Então tem pessoas Que às vezes precisam De desencarnar Para entender Quando ele desencarna Que ele vê que tudo continua Ele leva um susto Ah, mas quer dizer que A vida vai permanecer? Vai Então o espiritismo Está ensinando isso Corroborando, né? Ideias muito antigas Sobre a continuidade da vida Você vê que os neandertais Mais ou menos 200 mil anos atrás Já enterravam Seus mortos Com os pertences deles Porque sabiam Que eles iam voltar Só que eles Entendiam Que o que ia voltar E ia precisar daquilo A encarnação É diferente Ela vai modificar Talvez até de país Mas vocês tinham A ideia Da imortalidade Por que que tanta pessoa Hoje Ainda não pensa assim? Ainda está mais atrasado Que os neandertais Infelizmente Numa nova encarnação Compreenderão Que os planetas inferiores Como a Terra Não são Senão uma espécie De escola mútua Onde a alma Começa a desenvolver As suas faculdades As suas aptidões Para aplicá-las Em seguida Os grandes princípios Da ordem, da justiça Do amor e da harmonia Que regulam As relações Das almas entre si E as funções Que elas cumprem Na direção do universo Sentirão Que chamadas A uma tão alta dignidade Quanto a de se tornar Mensageiro do Altíssimo A alma humana Não deve se envelhecer Degradar-se Ao contato Dos mundos Dos imundos gozos Da volúpia Das hipnobes Cobices Da avareza Que suprime A alguns dos filhos De Deus Os gozos Dos bens Que deu para todos Então ainda se tem Muito essa Essa busca Dessas coisas Pequenas Aqui do mundo Da avareza Dessa busca Terrível Da fama Do poder Do dinheiro Gente, isso é tão passageiro Assim, a pessoa De uma hora para outra Pode desencarnar E ela vai se enrolando Com a vida Vai se complicando Mentalmente E aí depois Vai ter que resolver isso Muitas vezes Com lágrimas Com sofrimentos Então a vida Então a vida Continua E quando desencarna Você tem que fazer Uma depuração Tem que ver O que você Leva daqui Para poder Continuar Mas Isso Geralmente É a custa De muita dor De muito Arrependimento Então para que Chegar a esse ponto Vamos cuidar de nós Isso é o mais Importante Ele vai encerrar Dizendo o seguinte Olha Compreenderão Que o egoísmo Nascido do orgulho Cega A alma Ele faz Violar os direitos Da justiça Da humanidade Desde então Engendra Todos os males Que fazem da terra Uma morada De dores E de expiações Instruídos Pelas duras lições Da adversidade Seu espírito Será amadurecido Pela reflexão E seu coração Depois de ter sido Esmagado Pela dor Tornar-se-á Bom e caridoso Assim é Que o que Os parece O mal É algumas vezes Necessário Para conduzir Os endurecidos Ele corrobora O que nós tínhamos Falado aqui Ele vai dizer Que É uma dor Muito grande Esmaga A pessoa Será esmagado Pela dor Então Meu irmão Minha irmã Cuidemos De tudo isso Cuidemos Para que a gente Não entre Numa Ideia Contrária Às leis de Deus Nós Somos irmãos Uns dos outros Se eu não lido Com o outro Como meu irmão Como filho de Deus Eu terei problemas Também Com o outro E com Deus Cuidemos disso Tem pessoas Que acham Que são muito Grandes Muito superiores Que nada Atingem Que às vezes Entraram numa Situação Que não tem como Reverter Reverte Enquanto é tempo Que é melhor Sofrer um pouco Aqui Do que Tudo lá Fiquem com Deus Gente Um grande abraço Para vocês E vamos pensar Nessas mensagens Que a espiritualidade Nos trouxe Tchau Obrigada Por estar conosco Nesse estudo Aguardamos você Para o próximo Encontro de pensamentos Da espiritualidade superior